O ZZY, PKG, Leparco, Esporte e Arte Não há nada igual, se até eu desconheço pra superar seu medo Leparco é o segredo, bem mais louco do que droga A polícia se incomoda, Leparco, Leparco, eu tô ligado, é foda Sem censura, sem corte, esse é o esporte forte Indicado para quem gosta de viver no norte Só te pensar o quanto é louco, meu sangue ferve Vou me inspirar no salto, os louvizados do DAP Sem contraindicação, sem nenhum preconceito É pra pobre, é pra rico, é pros brancos e pros pretos Seja bem-vinda, esta nova modalidade Leparco Não foi feito para combate, escuto contigo como intenção Leparco, meu irmão, mas a sensação, eu já te disse Que não há nada assim, um sobre pra rapa do PKG Leparco é sensação de liberdade Leparco te leva além da gravidade Bem mais além do que se possa imaginar, acredite Leparco te leva a superar limites Leparco é sensação de liberdade Leparco te leva além da gravidade Bem mais além do que se possa imaginar, acredite Leparco te leva a superar limites Leparco, é pra você que quer superar limites Leparco Esporte e arte Não foi feito pra covardes Leparco Leparco é sensação de liberdade Leparco te leva além da gravidade Lepaco, eu tô ligado, é foda, sem censura, sem corte, esse é o esporte forte Indicado para quem gosta de beber o pinote Só te pensar o quanto é louco, meu sangue ferve Vou me inspirar no salto, os lobis azudar me pedem Sem contraindicação, sem nenhum preconceito É pra pobre, é pra rico, é pros brancos e pros pretos Seja bem-vinda a esta nova modalidade Lepaco Não foi feito para cobrar, escuto contigo como intenção Lepaco, meu irmão, maior sensação, eu já te disse Que não há nada assim, um salve pra rapa do PKG Lepaco, é sensação de liberdade Lepaco, te leva além da gravidade Lepaco